E aí meus amigos, mais um vídeo aí, ó, mostrar aí o PS1 Classic do Michel, né, mais uma encomenda, certo? Vários jogos bacanas, ele pegou vários produtos, Brigadão Michel, né, volante, guitarra, rifle, controle de Play 3, Play 4, né, bastante coisa aí, e mais um Play 1 Classic aí com pendrives dessa vez, certo? Bacaninha, deixa eu pôr aqui, ó, um jogo que ele gosta bastante, ó, Dragon Ball, legal, Bacana, né? O legal do Play 1 Classic é isso, né, a velocidade, né, então, pra mim, é um dos melhores consoles, né? Ó lá, aí se você quer trocar de jogo, né, é bem simples, você só aperta o reset, né, aí volta, deixa eu iniciar aqui a partida pra vocês verem. Ó o Napa, aí o Vegeta, ó lá, da hora, né? É só apertar o reset, ó, aí já volta aqui pro menu, beleza? Vou colocar o outro pendrive aqui também, pronto, coloquei o outro pendrive. Ó, certo? Aí dá pra você configurar aqui também os temas, ó, bem legal. Vou deixar esse aqui que tava o outro. Ó, um tema mais limpo, né? Ó, bem legal, vários joguinhos aí. Certo? Então é isso aí, brigadão, Michel. Sem palavras, mano, virou um grande amigo, né, só um cliente, você sabe disso, obrigado mesmo. E espero que você goste aí dos produtos que vão chegar aí em breve, certo? Se quiser gravar também, né, eu sei que o Michel não é muito de aparecer, mas se quiser gravar aí quando chegar e tudo, né? E é isso aí, ó, Capitão Comando, bem legal. Então é isso aí, brigadão, Michel, mais uma vez. Brigadão a todos que estão aí, sempre presentes no canal. E... Fique com Deus! E um abraço! Fique com Deus! 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 Fique com Deus!